Não, quatro... Ah não, essa é três, essa é três, essa é três, essa é três É uma esquadrão, então é um trio aqui, junto com a gente Cai, 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 é balão Cai, cai, é balão, não é fininha, ó Por que que eu não consigo mais abrir esse trocinho da árvore, hein ? Achei, não será que atualizaram só a pessoa que pode abrir a própria dela, porque teve uma vez que eu tentei abrir a dos outros e não deu, aí agora falou que só pode abrir a sua, aí teve uma vez que eu abri a dos outros. Eu vou quebrar a brudinha, será que não dá pra abrir? Tem que ser digno agora né? Deve ter sido. E foi? Nossa, dei de carro com o John Lee. Ih cara, eu to sem arma ainda. Não, eu matei aqui um. Ah, já. Cadê? Ah, desgraçado que explodiu um posto. Não. Matei dois. Cadê um? Nossa, que susto mano. Opa, escondei de novo no meio, joguinho. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Achei um negócio aqui que parece uma bomba. desgraçado. Galera, to passando aqui rapidinho, só para lembrar vocês, de dar uma passada lá no Buiá. Que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Boiá Né, umas livezinhas E também alguns cortes de vídeos também que a gente faz A gente tá lançando lá no Boiá, beleza? Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou! Oh no, dá um pouco a big time Damn I'm actually calling it a regular, yeah Achei uma arma laser. Achei uma arma do Darth Vader. Sério? Aham. Cadê? Você está aqui? Eu estou aqui. Tem nem aí, tem nem aí agora. Tem mais aí? Não sei, eu vou ver aqui agora. Eu só vou querer. Ah, tem, tem, está aqui. Aqui, olha. Estou chegando, estou chegando. Tem gente aí. Estou voando, gente. O que é isso aqui? Essa é a área do Darth Vader. Alguém já derrotou ele. Nossa, a gente caiu do lado do Darth Vader. Agora tem um dia que tinha tanta gente vindo para cá. Que legal. A gente tem um bote aqui. Que legal. Ah, esse aqui é o bagulho normal. É, pois é. Eu sabia. Que legal. E aí, galera. O vídeo deve estar bom, hein? Então, aproveitando. Quando acabar. Dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá. A gente sempre manda os prints de imagem. Para avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações. Quais jogos a gente vai jogar. A gente está aceitando ideias também. Precisei mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente. Beleza? Falou! Vamos pra casa que sumiu. Aurea. 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 Tu pegou a pistola? Pegou, Aurea. Pegou, Aurea. Peguei. Ah, tá aí. É os papalute. É os papalute. É os papalute. É. Tem um barulho aí, se não tem aquele barulho. Vamos agora logo lá. Calma aí. Calma para os... O que foi que eu fiz? Ah, recomendo a gente sair daqui porque a zona já está viva. E está muito longe. Por que que eu estou abrindo esse negócio? E aí? Bora onde? Já tô aí. Gente, bora, bora que o Zé tá chegando. Ixi, é mesmo. Vamo, vamo, vamo. Ah, é legal. Fiz merda. Cadê meu cachorro? Vem cá, cachorro. Vem de avali, vem de avali. Vem de avali. Meu cachorro não corre. Valeu, cachorro. Vixi, agora vou ter que ir atrás de life, ó. Tô feio aqui das pernas. Vixi, agora vou ter que ir atrás de life, ó. Eu tenho, já tenho aqui, eu tenho aqui. Eu vou... Nossa, tá um único só. Tô descendo aqui. Tá bom, parabéns com aquela torrezinha. Tô descendo aqui, velho. Tô descendo aqui. Ai, não, ai, não. Tá onde, galera? Tô descendo aqui. Tô descendo aqui. Tô descendo aqui. Tô descendo aqui. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho Quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook Pra fortalecer a nossa página Se inscrevendo e deixando o like Beleza? Falou! Vou atrás do filho da mãe que atirou em mim Atiraram, viu? Oi, cadê ele? Eu vou achar Alex! Vem aqui, ó Vai amar O que que colocou? Tá, tá, eu tenho já Eu já tenho O que ele fez me inventar aqui, tá feio Essa arma aqui, essa arma aqui, porra, porra Tá aí Tô indo aí já Gente, aqui perto, atirando Vem aqui, tá, eu tenho já Vem Vem Vem, vem agora, Líctor Tô, vô, vô Caramba, eu te odeio Vem agora E aí galera O vídeo tá bom Só passando pra lembrar vocês Que a gente também tá no Tik Tok Quando a gente encerra aqui os vídeos A gente sempre manda Cortes do vídeo pro Tik Tok Então quem for do Tik Tok Já pega o nosso link aqui na descrição E segue a gente lá E aproveita também E curte os nossos vídeos que já estão lá Falou Cadê onde é que o cara tá hoje? Não sei Dentro da água aí Dentro da água Dentro da água Eita Aguamei Se é um meranque Aguamei Se vem lá Vai 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 Tá dentro do carro Dentro do carro Eu vou matar esse outro aqui Antes de morrer Caramba Que merda Agora que eu explico pra vocês Que eu quase caio da cadeira agora Ai 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 Ai